Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda. A segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra. Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro só porque eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina só porque eu sou trans. Aqui. E aí Obrigado.